Música Amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Chico Chagas Pastor da Assembleia de Deus, Pão da Vida Com sede em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte Na oração desta noite eu quero deixar uma palavra para a sua vida antes da oração Que se encontra no livro de 1ª Reis, capítulo 17 A partir do versículo de número 10 Esta palavra diz Então se levantou e se foi a Sarepta E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva Apanhando lenha E ele a chamou e disse-lhes Trazei-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse Trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão Porém ela disse Vive o Senhor teu Deus Que nem um bolo tenho, se não somente um punhado de farinha numa panela E um pouco de azeite numa boticha E veis aqui, apanhei dois cavacos E vou preparar para mim, para o meu filho Para que o comamos e morramos E Elias lhe disse Não temas Vai E faz conforme a tua palavra Porém faze disso primeiro para mim Um bolo pequeno E trazei-me para fora Depois fará para ti e para teu filho Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da panela não se acabará E o azeite da boticha não faltará Até o dia em que o Senhor Da chuva desce sobre a terra de Israel E ela foi e fez conforme a palavra de Elias E assim comeu ela, ele e a sua casa Muitos dias Glória a Deus Essa palavra, amados, queridos irmãos É uma palavra de encorajamento Para não temermos os momentos difíceis da vida Quando ouvirmos a palavra de Deus Para seguirmos a nossa caminhada Elias estava vindo do Querite Onde Deus tinha lhe dado ali Água para beber Pão para comer Com carninha assada Trazida pelos corvos E agora Deus direciona ele até Sarepta Onde esta viúva já contava com a morte Dela, do seu filho E morte triste Morte de fome Como seria difícil para aquela mulher Encarar o seu filho morrer de fome Debaixo dos seus olhos Mas Deus manda um profeta até a casa dele Primeiro Deus seca o Querite Deus cessa a água que passava naquele riacho Que alimentava o profeta E dá ordem aos corvos Para que não traga mais pão E diz Vai a Sarepta Porque eis que ali Ordenei uma viúva Para que cuide de ti Aleluia Veja a estratégia de Deus Na cabeça de Elias Ele ia ao encontro De uma mulher Que tinha condições Para cuidar dele Para alimentar ele Durante todo o tempo Que necessário fosse ali Elias então parte E chegando ali Encontra a mulher Naquela situação Mas profeta Entende o propósito de Deus Glórias a Deus Louvado seja o nome de Jesus Ao chegar em Sarepta Elias viu a mulher Naquelas condições Ele sabia que tinha sido Levado ali Não para ela cuidar dele Mas para ele cuidar dela Para ele lançar Sobre a vida dela Uma profecia Que iria trazer a ela O sustento dela Do seu filho Até Deus mandar chuva Para que se plantasse E se colhesse E suprisse a necessidade Nesta palavra de hoje Eu quero dizer para você Minha amada irmã Meu amado irmão Que Deus Ele tem o controle Absoluto De todas as situações Deus Seca o querite E manda alguém De encontro a fome Para chegar lá Trazer abundância Aquela mulher Quando veio Que se viu profeta E retornou Para dentro Da sua casa Ela encontrou ali A panela cheia de farinha E a boticha Cheia de azeite E ela viu Que um grande milagre Se operava ali Naquele momento Ela viu Que a mão poderosa De Deus Estava estendida Sobre aquele homem De Deus E ela atendeu O pedido do homem Ela teve fé Ela acreditou Que ajudando Aquele servo de Deus Deus ajudaria ela Deus nos pede Muito pouco Para nos dar muito Jesus Para a mulher samaritana Ele disse Dá-me de beber Ele pediu apenas Uma coinha com água Mas olha o que ele prometeu Para a mulher samaritana Ele disse Se tu beberes Da água que eu tenho Nunca mais terás sede Porque tudo de Deus É abundante Todas as coisas Que Deus faz São grandiosas São maravilhosas E Deus estava dando Aquela mulher Em Sarepta Aquela viúva E ao seu filho A oportunidade De viver Durante toda Aquela seca Até que se cumprisse A promessa Que Deus fez Através da boca Do profeta Do Tisbita Elias Estava dando sustento Que ela não esperava Ela não tinha dinheiro Para comprar Não tinha condições Para se alimentar Mas tinha agora Na sua porta Um homem de Deus Direcionado pelo Senhor Para trazer a bênção Para sua casa Para sua família A mensagem Da oração da noite Hoje é essa O nosso Deus É Deus de multiplicação E a multiplicação De Deus É realidade Em nossas vidas O Deus Que multiplicou Em Sarepta É o Deus Que multiplica Na tua vida Na minha vida Até os dias atuais Ele é o Deus Que tem o controle Absoluto De todas as coisas E quando Ele ordena Só temos que obedecer E deixar Ele Realizar em nossas vidas Deus Ele pode todas as coisas E tudo está debaixo Do seu controle absoluto Quando Deus ordenar Creia Quando Deus lhe fizer Uma promessa Creia Porque Ele é Deus Maravilhoso Que cumpre promessas Agora Vamos fazer A oração da noite Buscando em Deus A fé que precisamos Para seguirmos A nossa jornada A nossa caminhada Amados do Senhor Orem comigo agora Neste momento Santo Pai Eterno e poderoso Deus Criador dos céus E da terra Deus Nós estamos aqui Nesta oração Da noite Pai Pedindo Derramado Teu Santo Espírito Sobre a vida Dos Teus filhos E filhas Pai querido Deus amado Nós sabemos Deus Que o Senhor Tem coisas grandes Para realizar Na vida Do Teu povo Sabemos que o Senhor Pai É o porto seguro Deus Tu és o Deus Poderoso Que tudo pode realizar Pelos Teus filhos Por isso Deus Que nós estamos aqui Pedindo Pai Humildemente Clamando o Senhor Pelo Teu nome Pedindo a Tua providência Para todos Que estão nos escutando Agora Senhor Deixa Senhor Para os Teus filhos Aqui esta palavra Como bálsamo Como refrigério Como reforço Como alimento Para as Suas vidas Que a Tua mão Estendida E poderosa Esteja sobre a vida Dos Teus filhos Direcionando Abençoando Conduzindo Pai Deus Muitos terminaram Este dia de hoje Tristes Abatidos Decepcionados Mas a Tua palavra Que é alimento Deus A Tua palavra Deus Que não volta vazia A Tua palavra Está sendo ministrada Em seus corações Agora Torne essa palavra Viva e eficaz Para a glória Do Teu Santo Nome Paizinho querido Deus amado Eu peço A Tua mão Estendida Senhor Sobre estas vidas Sobre a minha vida Meu Pai Para que todos Os Teus filhos E filhas Entenda os Teus propósitos Viva a realidade Dos milagres Do Senhor Em nossas vidas Cuida de nós Meu Pai Abençoa Teus filhinhos E Tuas filhinhas Nos dá a direção Da Tua Santa palavra Senhor 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 Traz para nós A alegria A Tua Santa E Maravilhosa Presença E enche-nos Da Tua paz Cura as enfermidades As feridas Destrói todos Os laços Do inimigo Para destruir Teus filhos E nos dá a paz A paz Que emana Do Senhor A paz Que excede Todo entendimento E eu agradeço Meu Deus No nome Santo do Senhor Jesus Cristo Pela vida De cada um Desses maravilhosos Irmãos e irmãs Que tem Senhor Nos ajudado A fazer a Tua obra Os abençoa Meu Pai No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amados do Senhor Eu peço Em nome de Jesus Cristo Que você compartilhe Este vídeo Esta oração Esta mensagem Corações Precisam receber Há pessoas Que estão precisando Deste reforço Espiritual Desta vitamina Do céu Pessoas Que estão Tristes Abatidas Que estão esperando Você teclar E Compartilhar Enviar o link Para outras vidas Para os encher De esperança Faça isso E Deus te abençoará Muito obrigado Até logo mais Ao meia-noite Quando vamos estar Com a oração De poder Mais uma mensagem De Deus Para alimentar A sua alma Fique na paz Do Senhor Jesus Amém E Deus te abençoá E Deus te abençoar E Deus te abençoar E Deus te abençoar Obrigado.